Música Que Israel e Palestina estão em guerra todo mundo sabe, mas o que pouca gente sabe é como essa guerra começou. Senhoras e senhores, bem vindos ao canal Storytour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história da primeira guerra árabe-israelense. Esse é o início de uma nova série e uma nova playlist aqui no canal chamado História das Guerras. Então se você gosta desse tema, já comenta que batalhas ou guerras que você quer ver nessa playlist. Mas antes de irmos para o vídeo, já deixa o like para fortalecer o canal. Se é novo por aqui, já vai se inscrevendo. E se quiser conteúdo de história diário, vai lá no Insta e na rede das dancinhas que eu até apareço por lá. Esse mal acabado aí sou eu, não se assustem. Eu sou o professor Danilo e se você gosta de história, já segue aqui porque tem vídeo todo dia. Viu só como é eu mesmo? Dito isso, então, bora para o vídeo. Música Desde o início do século XX, o controle daquela região do mundo pelas grandes potências transformou-se numa âncora do comércio mundial e depois da geopolítica global. O Oriente Médio viu-se engolfado pela disputa imperialista, por matérias-primas e mercados e na definição de áreas de influência. Isso em grande medida determinou o surgimento de países, muitos deles artificiais como a Jordânia e o Kuwait. E junto com isso, veio os conflitos nos quais eles se veriam envolvidos ao longo do século XX e agora no século XXI. O processo tomou forma com o fim da Primeira Guerra Mundial sob os escombros do Império Otomano, a potência que há séculos controlava grande parte da região. Nesse contexto, o Oriente Médio foi dividido em esferas de influência britânicas e francesas. As questões envolvendo essa região se intensificaram na Segunda Guerra Mundial e ganharam outro contorno durante a Guerra Fria. Neste último período, os conflitos entre árabes e israelenses ficaram inseridos num imenso campo de batalha travado por americanos e soviéticos. Isso se arrastou até o colapso da União Soviética em 1991, deixando os Estados Unidos como única superpotência mundial, o que lhes permitiu dar as cartas na região. Apesar dessa moldura geral em que se escreve, o conflito árabe-israelense não pode ser reduzido unicamente às maquinações das grandes potências. O que se pode dizer é que estas certamente potencializaram seus efeitos. Assim, ao lado do contexto da luta anti-imperialista pela conquista de matérias-primas, mercados e esferas de influência, é necessário entender que o conflito árabe-israelense tem seus próprios incrementos e ingredientes. Mas, faremos igual Jack ou Estripador. Vamos por partes. As primeiras conversas para a criação de um Estado para os judeus se deu no primeiro congresso sionista, realizado na Basileia em 1897. Nesse congresso foi aprovada a criação de um lar nacional na Palestina para o povo judeu. Em outras palavras, o congresso decidiu lutar pelo estabelecimento de um Estado judeu no mesmo local onde os hebreus viveram na Antiguidade. Isso antes de serem expulsos por babilônios e depois pelos romanos e dispersos pelo mundo na chamada diáspora. Para a criação desse Estado, os sionistas previam a aquisição de terras na Palestina e a imigração de judeus para lá. Porém, como falavam na época, a noiva é bela, mas está casada com um outro homem. Ditado que se referia à terra ocupada pelos árabes. Essa ideia sionista, ou seja, da criação de um Estado judeu na Palestina, criou forma em 1896, quando o jornalista judeu húngaro Theodor Rez, e aí eu não sei se acertei na pronúncia, mas se eu tiver errado, corri aqui. Esse Theodor escreveu o livro O Estado judeu, que defendia a necessidade da criação de um Estado nacional judaico como resposta ao recrudescimento do antissemitismo na Europa Central e Oriental e ao fracasso da assimilação dos judeus nos países da Europa Ocidental. O sionismo iniciou justamente ali no final do século XIX, se inserindo no quadro dos nacionalismos europeus, como uma resposta às perseguições que eles viviam, principalmente na Rússia Imperial. Os sionistas tiveram sua primeira grande vitória diplomática em meio à Primeira Guerra Mundial com a Declaração de Balfour de 1917, na qual expressava o apoio da Grã-Bretanha ao projeto sionista. Na época da divulgação da declaração, a população judaica na Palestina era de cerca de 56 mil pessoas, contra uma população árabe nativa de 644 mil pessoas. Os sionistas acreditavam que os benefícios econômicos trazidos pela imigração judaica atenuaria a resistência árabe à entrada de judeus na Palestina. Porém, as promessas britânicas foram feitas no calor da Primeira Guerra, na qual eles estavam lutando contra o Império Otomano, e os britânicos precisavam de apoio naquela região. Assim, também prometeram mundos e fundos para os árabes. E pior que tudo isso, em 1916, os britânicos já haviam firmado um acordo com a França para dividirem o Oriente Médio em esferas de influência anglo-francesas. Isso em caso de vitória em cima do Império Otomano. Daí você já viu, né? Não se pode confiar em quem promete muito e para várias pessoas. Terminada a guerra, na Conferência de Paris de 1919, nasceu o Sistema de Mandatos, onde França e Inglaterra iriam administrar a região e preparar os povos para viverem em estados independentes em um futuro próximo. A Grã-Bretanha ficou dominando os territórios do Iraque, Palestina e Transjordânia, que viria a ser a atual Jordânia. Já a França ficou com a Síria e o Líbano. Nos anos seguintes, a Inglaterra não impulsionou a independência da Palestina e passou a preocupar-se com a colonização judaica. Com isso, as organizações sionistas intensificaram a imigração de judeus da Europa Oriental e Central para a Palestina. Em 1931, havia na região cerca de 175 mil judeus, numa população total de mais de 1 milhão de pessoas. O Fundo Nacional Judaico, braço da Organização Sionista Mundial, intensificou a compra de terras na região da Palestina. Nesse interim, desenvolvia-se um movimento nacional palestino, liderado por Amin al-Russeine. Rejeitando qualquer proposta de conciliação, Russeine liderou em 1936 uma grande revolta contra as autoridades britânicas e os judeus. Essa escalada de violência obrigou o governo britânico a dar um giro na sua política em relação ao sionismo. Assim, os britânicos colocaram na mesa um plano de partilha da Palestina entre dois estados separados, um judeu e outro árabe. O plano foi rejeitado pelos dois lados. E, em 1939, Londres abandonou a defesa do lar judeu e impôs medidas que dificultavam a imigração de judeus para a região. A mudança de política britânica coincidiu com o início da Segunda Guerra Mundial. A retirada do apoio do governo de sua majestade britânica ao projeto sionista tinha a ver, mais uma vez, com a necessidade de Londres de contar com apoio árabe. Desta vez, contra a Alemanha nazista. Então, para combater o poderio árabe, os judeus formaram suas milícias. A principal delas seria a Haganah, embrião das futuras forças de defesa de Israel. Essas milícias também lutaram ao lado dos britânicos contra a Alemanha. E uma delas foi responsável pela explosão do Hotel King David, em 1946, na cidade de Jerusalém, que causou a morte de 91 pessoas. Sim, meus amigos, isso mesmo que vocês ouviram. Os judeus organizavam ataques terroristas. A Segunda Guerra Mundial acabou criando condições políticas favoráveis ao projeto do sionismo. O principal motivo que alinhou a opinião pública mundial ao lado da causa judaica foi a revelação do maior genocídio da história, o extermínio de cerca de 6 milhões de judeus perpetrado pelo regime nazista. O horror do holocausto acabou acelerando a imigração ilegal de judeus para a Palestina, principalmente daqueles oriundos da Europa Central e Oriental. Então, a população judaica na região passou para 800 mil pessoas em 1946, de uma população total de quase 2 milhões de pessoas. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha fez igual Ponce Pilatos, lavou as mãos e jogou a bucha para a recém-fundada Organização das Nações Unidas. Em novembro de 1947, a Assembleia Geral da ONU, que estava sendo presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, votou a Resolução 181 sobre a partilha da Palestina, estabelecendo a criação de um Estado judeu ao lado de um Estado palestino. A resolução foi aprovada por 33 votos, incluindo Estados Unidos e União Soviética. Pela resolução, o Estado judeu, que tinha 30% da população, ficaria com 53,5% do território. E o Estado palestino, com 70% da população, ficaria com 45,5% das terras. Pela proposta, Jerusalém ficaria sob controle internacional. A resolução foi aceita pela Organização Sionista Mundial, mas rejeitada pelos países árabes da região, que àquela altura já estavam independentes. E aí, ocorreu a primeira guerra entre esses países, a chamada Guerra de Independência Israelense. A violência entre as duas comunidades explodiu, antecipando a retirada britânica. Depois de ter submetido a região a seus caprichos durante mais de duas décadas, a Grã-Bretanha simplesmente escafedeu-se de lá em abril de 1948. Em 9 de abril, as milícias judaicas massacraram mais de 100 civis árabes, inclusive velhos e crianças. O que provocou a fuga de 100 mil palestinos que viviam próximos a Jerusalém. Era o início de um drama interminável, que até hoje envenena a relação entre as duas comunidades. O Estado de Israel foi proclamado em 14 de maio de 1948, e imediatamente reconhecido pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Mas no dia seguinte, a nação recém-nascida foi atacada por forças regulares do Egito, da Síria, da Transjordânia, do Líbano e do Iraque, que reforçaram as forças irregulares palestinas e o Exército Árabe da Libertação, comandada pela Liga Árabe. Ao contrário do que diz a historiografia oficial israelense, a Guerra da Independência de Israel não foi uma luta de Davi contra Golias. Naquela época, as forças de defesa de Israel eram comandadas pela Haganah, que contavam com 30 mil homens que estavam abastecidos com muitos armamentos advindos da Tchecoslováquia. Os soldados judeus também estavam muito bem treinados e motivados, tanto que os efetivos da Haganah triplicaram até o final dos conflitos, atingindo 94 mil homens em dezembro de 1948. Do lado árabe, havia inicialmente uma superioridade numérica, contando com cerca de 40 mil soldados e milicianos, mas eles tinham um escasso treinamento militar. As tropas mais bem preparadas eram as da Síria e a do Egito. As peças no tabuleiro estavam colocadas. Faltava o início da guerra. E o primeiro ataque árabe veio em forma de bombardeio de Tel Aviv por aviões egípcios. Isso em 14 de maio. Foi um rápido avanço dos árabes, mas as forças israelenses conseguiram contê-los de forma eficiente. Tanto é que o exército sírio se retirou em 23 de maio. Não demorou muito e foi assinada uma trégua em 11 de junho de 1948. Esse tempo em relativa à paz foi utilizado pelos dois lados para ganhar terreno. Nesse período de trégua, a ONU enviou o conde Falk Bernadotte, da família real sueca. Ele tinha a missão de ser um mediador entre os dois lados, mas não adiantou muito. Em 9 de julho, os árabes romperam a trégua e a luta recomeçou. Em 10 dias, as forças israelenses reforçadas mantiveram a contra-ofensiva e conquistaram novas posições. Em setembro, o conde Bernadotte foi assassinado por membros das milícias judaicas. O terrorismo, como se vê, nunca foi instrumento exclusivo dos árabes e palestinos. Em 7 de janeiro de 1949, Israel e os países árabes aceitaram os apelos do Conselho de Segurança para iniciar as negociações para um armistício. Apesar de sofrer pesadas perdas humanas, Israel saíra vitorioso e confiante, enquanto os árabes estavam derrotados e exauridos. Entre novembro de 1947 e janeiro de 1949, mais de 5 mil judeus morreram e 2 mil civis ficaram feridos. Os árabes tiveram baixas numericamente ainda maiores, mas os números reais nunca foram divulgados. Ao final do conflito, as fronteiras foram estabelecidas ao longo das linhas que marcavam as posições existentes dos exércitos. A primeira guerra árabe israelense terminou oficialmente em 20 de julho de 1949, quando foi assinado o último acordo entre Israel e a Síria. Depois da guerra, Israel tinha expandido muito seu território, de 55% da Palestina para 79%. Essas terras tornaram-se, de fato, território de Israel. Jerusalém também foi dividida entre Israel e os jordanianos. O governo israelense proclamou Jerusalém como capital, decisão que foi ignorada pela comunidade internacional, pois violava a Resolução 181 das Nações Unidas, que recomendava o status internacional para a cidade. O Estado de Israel foi admitido na ONU em 11 de maio de 1949. As grandes vítimas da Guerra de Independência foram os palestinos, que, como os judeus na antiguidade, passaram a viver sua própria diáspora. Quando o conflito terminou, mais de 700 mil palestinos tinham fugido do território conquistado pelos israelenses. A maioria dos refugiados seguiram para Cisjordânia e Transjordânia. Os demais foram para a Faixa de Gaza, Líbano, Síria, Egito e Iraque. Israel jamais permitiu o retorno desses refugiados, que constituem até hoje um dos grandes obstáculos para a paz na região. A Resolução 194 da ONU reconheceu o direito de os refugiados palestinos retornarem a seus lares ou serem indenizados. Mas Israel sempre recusou a aceitá-la. E assim, os conflitos naquela região continuam até hoje. Então é isso pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Esse é o início de uma nova série e playlist aqui no canal, História das Guerras. E no episódio 2, estou planejando falar sobre a Guerra dos Seis Dias. Guerra que consolidou Israel como potência militar. Então, se querem ver esse vídeo, comenta aí. Lança o vídeo da Guerra dos Seis Dias, professor. Que eu faço o quanto antes e lanço para vocês, fechou? Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de três formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo. Apoiando na nossa campanha no Apoia-se. Clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho